Live agora é no Facebook Game. Conheça o nosso canal no terceiro link da descrição. Se junte ao nosso Discord. Lá já somos para mais de mil pessoas. Conheça o nosso Discord no segundo link da descrição. Bem-vindo, Squad. Fala, galera. Beleza aí? Vamos ver aqui para mais um vídeo. Moleque, cara, tem que tomar cuidado agora porque todos os dias vocês vão me assistir agora nos meus vídeos aí ao meio-dia com webcam. Então, todos os dias agora, ao meio-dia, você estará vendo a minha linda careca passando pelo seu vídeo aí do YouTube. Beleza? Então, se você gosta e curte essa novidade aí de webcam, um cenário novo lá atrás, deixa muito like nesse vídeo. Preciso muito do seu like, do seu comentário. Beleza? Se você gosta e curte, logicamente, o Pubed Light, convido a você que venha fazer parte aqui do meu canal também. Então, se inscreva aí, tá? Ative o sino para estar sempre recebendo aqui os vídeos do canal, se não o YouTube não manda um vídeo para vocês. E conheça o nosso Facebook, que está na descrição, onde você pode estar assistindo as minhas lives agora. E conheça, logicamente, o nosso Discord. Link na descrição. Beleza? Vamos lá, cara. Eu, graças a vocês, ao trabalho e ao reconhecimento da Pubed, vou estar participando de um evento organizado pela Pubed em São Paulo. Vou estar conhecendo a série do Facebook e ainda estarei jogando partidas de paintball e airsoft. Então, muitas skills irão rolar lá em São Paulo. Isso tudo, logicamente, né? Graças a vocês, às suas visualizações, aos seus likes, aos seus comentários, né? E, logicamente, de novo, mais uma vez falando, o reconhecimento da Pubed, né? Em dar essa volta de confiança para a gente. Então, galera do Pubed, muito obrigado. Valeu aí a todos os envolvidos, né? Que fizeram aí essa seleção. Vou contar aqui para vocês agora os bastidores desse evento que teve, que selecionou 50 pessoas, mais 4 para estar viajando. Beleza? Vamos lá. Para quem não sabe, é uma fábrica de parceiro, né? Onde eles selecionam canais para estar participando da parceria deles, né? Que é uma parceria muito legal, muito interessante e dá muito reconhecimento para quem está lá, né? E eu, logicamente, gostaria muito de participar disso. Fiz a primeira etapa. Essa é a segunda que eu participei, né? Fiz a primeira etapa. Fui reprovado. Não passei. Não desisti, né? Você me mandou muita mensagem positiva. Eu esperei sair a segunda. Saiu a segunda, eu me inscrevi, né? Quando você se inscreve lá, você tem que fazer o seguinte. Você tem que mandar conteúdos, né? Durante as três semanas. Eu mandei na primeira semana, na segunda semana, né? Na terceira semana, o meu canal foi hackeado. Em um mês sem canal. Falei assim, babou, né? Errou. Como é que eu vou participar? Todo mundo postando vídeo, conteúdo legal, conteúdo bom, live e tal. E eu, né? Sem postar vídeo direito. Mas eu sempre faço. Eu sou uma pessoa muito planejada aqui no YouTube. Então, o que eu faço? Eu deixo vídeos pré-programados, né? Para caso aconteça uma queda de energia muito grande, sei lá, mano, um dia, dois dias. Ou ficar sem internet durante uma semana. Eu ter como, né? Alimentar o canal, aos poucos, liberando automaticamente pelo celular. Eu deixo pré-programado. E aconteceu isso nesses vídeos da última semana. Eles vieram pré-programados. Eu consegui enviar, mesmo em posse do hacker, né? Tenho um mês com o canal hackeado. Consegui enviar os vídeos. Peguei o link dos vídeos. Enviei, né? E nisso eu já estava correndo atrás, já com o YouTube. Os amigos me ajudando aí do YouTube. Consegui recuperar o canal com a empresa. Recuperei o canal. Fiquei com posse do canal. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu recuperei o canal, comecei a postar vídeos de novo, né? Sendo que na semana que eu postei os vídeos da terceira semana, o evento foi encerrado. Então, eu postei. Faltando dois, três dias, eles encerraram o evento da PubD. Eu falei assim, caraca, ainda bem. Ainda deu tempo ainda. Estava muito preocupado com o meu canal, com a fábrica de parceiros. Eu não queria perder nada, sabe? Falei assim, caraca, ainda bem que eu consegui, né? Mandar os vídeos nos 45 do segundo tempo, mano. Foi tipo novela mexicana. Foi bem tenso. Foi bem tenso. E aí, né? Com a parceria, na verdade, com o evento finalizado, eu falei assim, agora eu vou começar a postar vídeo direto pra recuperar, né? O feed do canal. Postei uma semana de vídeo direto. Dia 31 eu fui viajar. Dia 31 eu peguei chikungunya. Fiquei tanado de ruim. Muito ruim, filho. Não tinha medkit, não tinha analgésica, não tinha birico, não tinha nada. Eu fiquei deitado na cama, reclamando e tomando o Gatorade durante 20 dias. Nem ficar sentado aqui, eu tava conseguindo ficar, porque era uma situação desesperadora, uma parada surreal. Quem já teve sabe como é. É bizarro. Então, eu fiquei 20 dias de molho, né? Ali no sofá. A menos de 5 metros aqui do meu computador e eu não conseguia fazer vídeo. Não conseguia falar. Sinistro. E aí, eu tirei esse tempo pra me recuperar, né? E falei assim, cara, sei lá, eu acho que eu não vou conseguir não. Apesar dos meus vídeos terem sido com muita qualidade, eu tive esse problema com o hacker e tal, né? Recuperei o canal, postei os vídeos, mas fica naquela incerteza, sabe? Porque na primeira parceria, na primeira season da parceria, eu achei que eu ia entrar, mano. E não entrei. Eu fiquei meio cabreiro agora. Mas aí, deu tudo certo, né? Eu entrei como os 50 primeiros, né? Da parceria. Eu não sei quantos canais ao certo eram. Cada um fala uma coisa. Tem pessoas que falam 50, tem pessoas que falam 300, tem pessoas que falam 500. Já viu um vídeo, o cara falando que era mil. Então, sinceramente, eu não sei quantos canais estavam participando disso, né? Só sei que o nosso canal, né? Estava contemplado entre os 50 primeiros. Mano, já fiquei muito feliz. Falei, caraca, consegui. Que bom, cara. E assim, eu busco muito reconhecimento da empresa, mano. Eu quero que a empresa reconheça o meu trabalho, né? Eu estou fazendo vídeos todos os dias aqui. Às vezes, chego de madrugada em casa, né? Chego em casa, vou gravar vídeo, vou dormir de madrugada, acordo 5 horas da manhã. E é tipo assim, eu queria ter muito o meu trabalho valorizado, né? Pela empresa, dos vídeos que eu faço. Seria uma questão muito pessoal minha. ter isso. E, logicamente, né? Levar o canal, levar o nome, né? Do Roma 9, né? Para mais pessoas. Porque é um meio de divulgação absurdo, né? As pessoas agora vão passar conhecendo mais o nosso canal, né? Pela fábrica de parceiros, né? Então, gostaria muito de agradecer ao Pub Dia, pelo reconhecimento, e a vocês por me colocarem, né? Ao nível de conseguir ser visto. Eu só quero ser visto, né? Por enquanto. Então, eu consegui fazer isso, né? Vocês me ajudaram muito, dando visualizações, comentários, likes, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei muito feliz, né? Fiz até um post aí, que eu tinha sido aprovado e tal. Uns 3, 4 dias depois, né? Eu dormi. Quando eu acordei, mano... Caraca! Muito comentário. Facebook, Instagram... Os comentários dos meus vídeos no YouTube... E no Discord, mano. No Discord já tem mais de 1.200 pessoas no Discord. Se você quiser fazer parte, mano, vai na descrição também o link. E aí, eu falei assim... Cara... Que graça é essa? Porque todo mundo tava falando assim... Romanov, você foi aceito. Parabéns, você foi aceito. Falei... Cara, você foi aceito aonde, bicho? Não tenho nada, não fiz nada. Já acabou a parceria. Como assim, mano? Não entendi nada. Aí, eu fui clicar lá no... Entrei no Discord do grupo da fábrica de parceiros. Cliquei lá no link. E o... O manager lá postou. E aí, quando eu vi lá... Establau. Tava o meu nome lá. Falei assim... Como isso, velho? Aí, fui ler... Teve um cara que usou artifícios pra se beneficiar, né? Ele tava usando bot... De view. Bot pra comentar. Então, o cara vacilou feio. Foi punido, né? Com a exclusão. Ele não está mais nem entre os 50. Muito menos, né? Entre os quatro. E quando eu recebi a notícia que eu tava entre os 50 primeiros, Eu fiquei felizão. Eu falei assim... Caraca, mano. Que legal. Poxa. Tô feliz, cara. Tô feliz real. Não precisava nem estar entre os quatro primeiros. Eu ainda falei... Isso. E aí, dois, três dias depois, aí... A gente recuperou, né? Na verdade, não recuperamos nele. Ganhamos essa posição, né? Então, conseguimos mais um degrauzinho. E, cara... O que eu tirei disso foi assim... Nunca desiste do que você tá querendo almejar, mano. Eu tava há 20 dias atrás sem canal. Com chukungunha lá embaixo. E em quatro dias eu subi, melhorei da chukungunha, recuperei o canal. Consegui entrar na fábrica de parceiros entre os 50 primeiros. Fiquei felizão. E ainda depois, ainda a gente foi contemplado, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. A receber essa passagem, né? Pra quem não sabe, vai rolar um evento organizado pela PUBG em São Paulo. Onde a gente vai estar conhecendo a série do Facebook. Porque eu tô muito ansioso por isso, né? E estaremos jogando uma partida de Airsoft e Paintball. E nisso aí, eu manjo horrores. Então, se preparem, pessoal de São Paulo. Pessoal do PUBG. Meus parceiros que... Vai randar, mano. Sem capa 3, sem colete 3, sem nada. Sem nada. Brincadeiras à parte aí. Eu vou estar filmando. Vou estar gravando. O que vai acontecer lá em São Paulo. Não sei quando que vai rolar isso. Não recebi nenhum e-mail ainda pra... Mandar, né? Alguma notificação pra gente. Pra nortear a gente, de alguma maneira, tá? Assim que eu tiver alguma posição. Assim que eu for pra São Paulo. Eu vou estar filmando tudo. E vou estar postando aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do novo visual lá atrás. Deixe muito like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Me siga nas redes sociais. Facebook para lives. Discord para estar jogando com seus amigos aí. Se você não tem squad. Se você não tem amigos. Você pode estar entrando no Discord. Lá tem várias salas públicas. Que você tem acesso. Pra você estar jogando com os amigos aqui. Do canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Vou continuar com a minha vinha aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou lives agora no Facebook. E gameplays. Vídeos. Praticamente todos os vídeos. Você vai me ver aqui. No YouTube. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.